Bom, vamos ver uma outra parada aqui, cara, que esse aqui, esse aqui eu preciso que vocês prestem muito atenção. Já é um vídeo um pouco mais longo, tá? Já é um vídeo realmente um pouco mais longo, que fala um pouco sobre um... Não é censura, tá, pessoal? É um reajuste democrático das liberdades individuais, tá? Então vamos dar uma olhada aqui neste vídeo, que é bem interessante, só pra vocês sentirem o que tá vindo pra pegar vocês aí de casa. Dá uma olhada. Particularmente não estou preocupado com os termos de uso dos senhores. Se os senhores não mudarem os termos de uso, vocês vão ser obrigados a mudar os termos de uso. E rápido. Ou vocês entendem isso, ou não precisa nem continuar a reunião. E eu me refiro a todas as plataformas. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação da liberdade de expressão como valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Liberdade de expressão é uma falcatrua. Esse tempo acabou no Brasil. Liberdade de expressão é uma falcatrua. Diz aí, esse cara vai... Esse cara vai sentar na cadeira do STF. Agora tu imagina ele e o Xandão. Ele, o Xandão e o Gilmar Mendes. Agora você imagina essa galerinha juntinha. Acabou. Foi sepultado. Tenham clareza disso. Clareza definitiva disso. Se os senhores não terem respostas que nós consideramos como compatíveis e ajustadas, nós vamos tomar as providências que a lei determina. É o que nós faremos com os senhores. Tenham clareza disso. Vamos fazer todos os dias. Missionário, gramática do Ministério da Justiça e na Polícia Federal, que eu comando, não existe a expressão termo de uso. Esqueçam isso. Na Polícia Federal, que eu comando, não existe termo de uso. Nunca mais falem isso. Porque os termos de uso, as senhoras e os senhores mudam. Mesmo que não queiram, terão que mudar. E eu tenho certeza que essa colaboração ocorrerá. E não ocorrendo, é claro que quem se opuser a essa ideia de colaboração, obviamente está se expondo a que nós adotemos as providências. Nós não queremos que os senhores passem a condição de investigá-los. Cara, isso aqui é uma ameaça aberta. Ou vocês cumprem o que a gente está mandando, ou vocês vão passar a ser réus. Vocês vão passar a ser investigados. Cara, tu imagina se é o Bolsonaro falando uma porra dessa, irmão. Se é o Bolsonaro falando uma porra dessa, o William Bonner caga um tijolo no Jornal Nacional falando que o Bolsonaro está querendo implementar a ditadura no Brasil. Se isso aqui fosse o... Cara, se colocar a foto do Bolsonaro aqui atrás como presidente e falar, olha o que o ministro do Bolsonaro falou. Se o Bolsonaro falasse isso, cara, no outro dia prendiam todo mundo. Prendiam todo mundo, impeachment nele. Mas como é o governo do paz e amor, é vocês aí de casa que vão ser controlados de novo pela mídia. Porque não vai ter mais essa parada de livezinha no YouTube. Não vai ter mais nada dessas porra. Vocês vão ter que escutar o que a grande mídia mandava vocês escutarem e ficar bem quietinho. Tá? Olha aí, vou eu. Isso é um federal ou de réus. Nós não queremos isso. Nós queremos que os senhores e as senhoras colaborem porque seria constrangedor pra nós ter que recorrer a mecanismos coercitivos. Seria constrangedor pra nós ter que recorrermos a dispositivos... Mecanismos coercitivos. Olha o que esse cara tá... Cara, vocês entenderam o que esse cara tá falando, cara? Como que essa fala não passou na Rede Globo? Como que essa fala não passou em todos os jornais do planeta, a terra inteira, cara? Esse cara tá falando Ou vocês censuram quem a gente mandar censurar ou a gente vai botar pra fuder pra cima de vocês. E vocês aí em casa estão preocupados com a Rede Globo, estão preocupados com o quanto que ganhou o William Bonner, né, cara? Porra, velho. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação, da liberdade de expressão como valor absoluto que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Como assim, cara? Como assim? Como assim? Porque, porra, cara, falavam que o Bolsonaro é o filho da puta de um nazista estuprador de girafas que queria dar golpe, que era um fascista e não sei o quê. Cara, Bolsonaro não mandou desmonetizar nenhum canal no YouTube, Bolsonaro não mandou desmonetizar nenhuma rede de TV, Bolsonaro não mandou nada disso, cara. E agora entra o governinho do amor, fala que vai censurar as mídias, censurar jornais, censurar canais no YouTube, censurar tudo isso. E aí, velho? Vamos deixar? Vamos deixar essa porra acontecer? Vamos ficar quieto em casa? Porque foi assim que Hitler subiu a porra do poder, cara. Foi aos pouquinhos. Foi falando, não, vamos, vamos fazer isso, aos pouquinhos. O povo vai aguentando, o povo vai aguentando a chibatada, o povo vai aguentando a putaria, quando vê que tá morando numa ditadura, onde eles estão matando as pessoas, cara. Se fosse... Cara, imagina se nós voltássemos no tempo agora, um ano e meio atrás, e mostrássemos isso e falássemos... Cara, olha, isso seria um absurdo completo. Se fosse um filho da puta de um ministro do Bolsonaro, isso seria um absurdo completo e total. E absoluto. Só que se fosse o Bolsonaro que não estava dando dinheiro como a grande mídia queria para a grande mídia, parava jornais, parava tudo, o Brasil iria parar se fosse o ministro do Bolsonaro. Mas nós temos hoje o ministro do Lula falando que vão censurar a mídia, que vão censurar as redes sociais, que vão censurar tudo isso, que liberdade de expressão é uma fraude. Cara, na época do Bolsonaro, no fascista estuprador de girafas, eu podia sentar aqui e fazer uma live de duas horas botando o dedo no cu do Bolsonaro duas horas inteirinha, inteirinha criticando a porra do Bolsonaro. O que acontecia? Meu canal era desmonetizado? Não, não era desmonetizado. Meu canal entrava para a lista negra? Não, não entrava. E agora é o que está acontecendo. Agora está acontecendo exatamente isso. Só que do lado do governo do amor, do lado do governo da justiça, do lado do governo que ama os LGBTs, que ama os índios, que ama todas as minorias do mundo. Ai, galera, eu fico um pouco triste de saber que isso que a gente está fazendo aqui agora não vai ser mais possível em muito pouco tempo. Porque esse cara, o Flávio Dino, é o cara mais cotado para sentar numa cadeira do STF. Daí agora tu imagina quando ele estiver lá. O que iremos fazer? Nada. Iremos fazer live pintando miniaturas. Galera, essa semana eu vou mostrar para vocês como que eu faço este efeito lindo e maravilhoso de ferrugem, cara. Uou! Olha que super legal! Não se esquece, assine o canal e vamos voar nos nossos pôneis e comer nuvens feitas de algodão doce porque tudo é perfeito, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, não é mesmo? Vai ter que ser assim. Vai ser live de NPC. Vai ser só live de NPC. Não vai ter mais live de pessoas discutindo ideias, não vai ter mais live de pessoas discutindo o certo, o errado, coisas desse tipo. Vai virar o quê? Vai virar uma porra de uma ditadura. Exatamente o que eles acusavam o Bolsonaro de fazer. Obrigado pela rosa. Daqui uns dias vai estar nós aqui. Obrigado pelo milhão. Obrigado pelo milhão.